E o grilo era mais cima Peguei, peguei, peguei o grilo dela Eu vou contar a história que é mais ou menos assim ó No buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilhinho que fazia grifim Minha mulher gostava muito de ouvir A cantiga do grilo me deixava dormir Eu peguei o grilo, eu tô bebendo de um saco Dizem todo sapato, joguei pela junela Minha mulher gritou, esse grilo é meu Esse dói me bateu, peguei o grilo dela Peguei, peguei, peguei o grilo dela Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei no grilo dela Peguei, peguei Eu vou contar de novo que é mais ou menos assim ó No buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilhinho que fazia grifim Minha mulher gostava muito de ouvir A cantiga do grilo me deixava dormir Eu peguei o grilo, eu tô bebendo de um saco Dizem todo sapato e joguei pela junela Minha mulher gritou, esse grilo é meu Esse dói me bateu porque eu peguei no grilo dela Peguei, peguei, peguei no grilo dela Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei no grilo dela Vou contar outra história que é mais ou menos assim ó Essa é da época dos centavos novos Era uma época que eu não peguei não Mas a galera me falava Diz que dinheiro rendia, dinheiro rendia Centavos novos Assim Minha mulher tem mania de pesa Tudo que ela vem quer comprar Televisão, roupa de cama, colo de dava Minha querida, o meu dinheiro não dá Do fim do mês só me restam os centavos E o que eu tinha eu já lhe dei para gastar Já Abri minha alcança pra você Só centavos novos é o que eu posso lhe dar Quer centavos novos, quer centavos novos Quer centavos novos é o que eu posso lhe dar É a moeda, tá aí? A moeda que rinde A história é assim A minha mulher tem mania de riqueza Tudo que ela vê quer comprar Televisão, roupa de cama colorida Minha querida, o meu dinheiro não dá No fim do mês só me restam os centavos E o que eu tinha, eu já lhe dei para gastar já Abri minha poupança pra você Só os centavos novos é o que eu Eu disse que é centavos novos, que é centavos novos Que é centavos novos é o que eu posso lidar E que é centavos novos, que é centavos novos Que é centavos novos é o que eu disse Eu disse que é centavos novos, que é centavos novos Que é centavos novos é o que eu posso lidar Que é centavos novos, que é centavos novos Aqui ó Vou contar outra história, essa aqui eu dei